E esta manhã no programa Antena Aberta da Antena 1, perguntamos se Portugal está a receber melhor os imigrantes, as pessoas que vêm para cá viver e trabalhar. Antena Aberta, edição do jornalista Miguel Soares. Faz esta semana um ano que foi criada a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, a AIMA, que substituiu o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Foi um ano difícil de uma estrutura que nasceu com alguns problemas, falta de competências e meios, a que somou a herança de 400 mil processos pendentes para responder às dificuldades. O Governo avançou em junho com o Plano de Ação das Migrações, que passou os casos pendentes para uma estrutura de missão, prometeu o reforço de consulados por causa dos vistos de trabalho e acabou com as manifestações de interesse. Um recurso jurídico permitia a regularização de quem estivesse em Portugal com visto turista. Há quem aplauda, há quem tenha dúvidas sobre as medidas do Governo. A AIMA foi criada pelo Governo PS com o objetivo de separar as questões policiais das questões administrativas relativas aos imigrantes para responder de forma mais humanista aos pedidos feitos. Mas a agência, dizem muitos investigadores, não foi dotada de recursos nem capacidade tecnológica para responder aos processos. E a opção de reforçar as competências da polícia constitui, na opinião de vários especialistas e associações, uma forma securitária de ver a migração em vez de uma perspectiva de integração ou de acolhimento. Antena aberta de hoje, queremos saber a sua opinião. Um ano depois da criação da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, Portugal está a receber melhor os imigrantes. As pessoas que vêm para cá viver podem participar através dos números de telefone 800-22-0101 ou 22-339-9956. 800-22-0101 é grátis ou 22-33-9956. Começamos este programa por dar as boas-vindas à docente e investigadora do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, Alina Esteves. Muito bom dia. Bom dia, Alina Esteves. Bom dia. Agora sim. Gostava de saber o que é que, que balanço faz, no fundo, deste ano, desde a criação da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, após o fim do CEF, do Serviço Estrangeiros e Fronteiras. Que caminho se fez? Houve ou não progressões qualitativas, no bom sentido? Bom, é uma pergunta um bocadinho complexa para responder. Os processos de integração... A agência... Já agora estou fazendo aqui um ponto de situação. A agência... A primeira palavra que tem a seguir à agência, à IMEI, é agência para a integração. E é uma agência criada precisamente para promover este processo de integração de cidadãos estrangeiros em Portugal. Quando se inicia um trabalho de uma nova agência, é preciso dotá-la de recursos, como referiu na peça, ou referiu na introdução, e realmente pôr a máquina a funcionar. Isto leva tempo. E, neste momento, se nós consultarmos algumas das atividades da AIMA, vemos já um progresso notável ao nível, não só dos programas de acolhimento, tanto como da dinamização de iniciativas que, quer a nível nacional, quer com o apoio de entidades locais, dos municípios, estão a promover a integração. Eu creio que foi feito um percurso positivo, ainda cheio de desafios, porque, obviamente, a integração é um processo que se faz e que é construído diariamente, e é um processo que se quer de diálogo, de diálogo entre a sociedade de acolhimento e os imigrantes, os cidadãos estrangeiros. E este processo é um processo de transformação mútua. Os imigrantes, quando vêm para Portugal, devem conhecer ou devem respeitar as leis do país e a sociedade de acolhimento também deve, isto é, conversar, dialogar, reconhecer que são pessoas que, intrinsecamente, somos iguais, somos todos iguais, somos todos de carne e osso, mas fomos socializados em países diferentes. Há um conjunto de leis no país que devem ser respeitadas, igualdade entre homens e mulheres, democracia, os direitos humanos, mas os imigrantes trazem consigo aportes culturais diferentes. E é precisamente esta interculturalidade, este diálogo que se requer. E isto pode ser promovido pela agência, mas também é promovido pelas pessoas, nas escolas, nas empresas, nos seus bairros. E dentro deste processo, e para que se haja mais interculturalidade, ou para que este processo seja mais agilizado, é fundamental o conhecimento da língua. E existe o plano estratégico para a aprendizagem de português, como língua estrangeira, que está a ser implementado, que é uma boa medida, obviamente, com os seus cinco eixos estratégicos, 39 medidas, 78 atividades, promove a aprendizagem da língua portuguesa, mas isto leva tempo. E, portanto, passou um ano, foram feitos progressos, certamente, mas não pensemos que a integração é algo que acontece do dia para a noite. As pessoas não chegam aqui e não ficam imediatamente integradas. Mas estamos a caminhar, Alina Esteves, estamos a caminhar mais no sentido dessa integração, ou, como apontam alguns críticos, numa visão securitária dos imigrantes? Eu creio que estamos a caminhar no sentido da integração. Não vejo com bons olhos a criação de uma força policial para lidar com os assuntos da imigração. Creio que temos que apostar e reforçar muito os recursos e os meios desta agência no sentido de trabalhar, quer a nível nacional, quer a nível local, com as populações locais e com os estrangeiros. Há também o Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração, que penso que reunirá, o Conselho Nacional para a Migração e Asil, Migrações e Asil, presidido pelo António Vitorino. Que de resto tem esta tarde a primeira reunião. Exatamente. E que é um Conselho Consultivo e que poderá aconselhar, e creio que aconselhará bem, o Executivo no sentido de promover, precisamente, medidas no sentido da integração. A diversidade dos membros que o constituem, dos seus 20 membros, poderá trazer aqui boas ideias e boas medidas para promover a integração. Mas a integração faz-se a diferentes níveis. Faz-se nas escolas, como querias, faz-se no nosso prédio onde moramos, ou no nosso bairro, ou nas empresas onde trabalhamos. A agência tem o seu papel, tem os seus projetos, mas é uma responsabilidade também que está em cada um de nós. O Diretor Científico do Observatório das Migrações da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, Pedro Góes, disse esta manhã na Antena 1 que a AIMA vai precisar de se adaptar às características dos imigrantes que estão a chegar-se a Portugal. Adaptações, no entender deste especialista, necessárias para dar eficácia ao serviço e que passam pela expansão geográfica da AIMA, por exemplo. Pedro Góes espera que a rede de espaços de atendimento dedicados à imigração que estão a ser abertas pelo país não se extingam quando o trabalho da estrutura de missão terminar no próximo ano. É uma visão de que partilha? Sim, sim, sim. Neste momento a AIMA tem 34 lojas para recepção de processos. Mas esta estrutura de missão que está agora a tentar despachar o mais rapidamente possível a documentação e que obviamente demora o seu tempo porque as pessoas têm que entregar os documentos, têm que fazer uma recolha de dados biométricos, tudo isso leva o seu tempo e depois os processos têm que ser analisados. Mas é muito importante que esta estrutura de lojas da AIMA que trabalha em conjunto com os CLIMS, com os Centros Locais para a Integração de Migrantes, continue e até se expanda porque as comunidades migrantes não estão uniformemente distribuídas pelo território nacional, mesmo até nas aldeias mais pequenas ou nas vilas mais longínquas dos grandes centros, das grandes bacias de trabalho à comunidades imigrantes. E é muito importante que a nível local estas estruturas continuem a funcionar, estabelecendo ligação entre as populações que residem e as pessoas que chegam. A antiga Ministra Socialista, Ana Catarina Mendes, a propósito da criação da AIMA e após o fim do CEF, defendia ontem, em entrevista à Agência Lusa, que são necessários centros de acolhimento para fazer uma melhor integração, mas que os centros que foram anunciados não são de acolhimento, mas sim locais para resolver as pendências. Concorda? As lojas que existem, os centros de atendimento que existem, são neste momento para realmente receber a documentação. Contudo, existe uma rede que está, enfim, eu penso que um pouco, talvez não tão ativa, centros locais para a integração de imigrantes e que vem do antigo autocomissariado para as migrações e essa rede é fundamental que seja mantida. Muito ligação entre autarquias locais, IPSS e ONGs locais, porque tem aqui um papel de ligação fundamental. A integração das pessoas faz-se a nível local, é onde as pessoas residem, é onde as pessoas trabalham, e isto é muito feito ao nível dos municípios e a rede dos municípios em Portugal, o poder municipal, as autarquias locais, têm aqui uma grande capacidade de intervenção e até de margem de manobra para definir a nível local que serviços é que podem proporcionar. É claro que os recursos são escassos e têm que ser negociados e trabalhados e ver o que é que é possível disponibilizar e cada município ver em que medida é que pode ativar, reativar, manter esta rede a nível local que tem mais de, ou tinha pelo menos, mais de 150 claims e que era fundamental para bem acolher a nível local. O contexto europeu beneficia ou prejudica o acolhimento e a integração de imigrantes? Estou a pensar em medidas que a União Europeia está a tomar, como o caso da construção de centros de triagem fora do espaço comunitário ou o pagamento a países para acolher os migrantes? Eu sou muito crítica em relação à externalização das fronteiras da União Europeia para países terceiros. É uma forma de evitar que as pessoas cheguem à União Europeia. Tenho grandes dúvidas sobre, e grandes reservas sobre a externalização das fronteiras da União Europeia e o pagamento de esse tipo de filtro para outros países. Dá-me a sensação que é colocar, empurrar estes desafios para outros países terceiros a troco de financiamento. Tenho grandes reservas em relação a isso. Empurrar o problema para fora? Evitar que estas pessoas cheguem, quando supostamente são triadas, são selecionadas, antes de chegarem ao espaço da União Europeia, são respeitados os direitos humanos nestas pessoas, são respeitados os direitos civis destas pessoas nestes países terceiros? Tenho dúvidas. Mas há quem defenda que a AIMA também deve desempenhar um papel externo, uma espécie de AICEP para a promoção do país, para captar imigrantes que nos interessam para o mercado laboral. Isto é adequado? Eu apostaria mais na AIMA, no papel da AIMA, como um papel de integração, nesta fase, de integração dos cidadãos estrangeiros em Portugal. A captação de recursos humanos no estrangeiro poderá ser agilizada de outra forma. Uma delas poderá ser através de um visto de procura de trabalho ou através da dotação de mais recursos para a rede consular portuguesa. Se as entidades empregadoras, que aliás foi debatido no vosso programa da passada sexta-feira, se as entidades empregadoras estão a precisar de mão de obra com determinadas qualificações e conseguem captar essa mão de obra no estrangeiro, ou sabem, ou têm conhecimento, a rede consular muito mais reforçada com recursos humanos e materiais poderá agilizar a atribuição desses vistos. Portanto, apostaria muito nessa rede consular portuguesa no mundo. Que o governo prometeu reforçar. Alina Esteves, muito obrigado. Docente e investigadora do Instituto de Geografia e Ordenamento de Território da Universidade de Lisboa foi a nossa primeira convidada nesta antena aberta que abre naturalmente espaço para a participação dos ouvintes. E, sem demoras, vamos ao encontro do primeiro ouvinte inscrito. Liga-nos de Matosinhos. É José Cavalheiro. Muito bom dia. Muito bom dia. Muito rapidamente em relação à questão da AIMA eu assisti há tempos a uma palestra promovida pela causa pública e aí se demonstrava que os consulados portugueses ao longo do tempo tinham tido um papel muito residual na atribuição de vistos aos imigrantes ou candidatos a imigrantes. Portanto, digamos que a complicação burocrática que resulta da atual medida tomada pelo governo vai com certeza ter um limite absolutamente prevécio. Isto é, provavelmente o que vai acontecer é que dificultando o acesso isso vai facilitar-nos a vida às máfias que têm, digamos, estados metidos neste negócio e que vão, portanto, ter mais oportunidade ainda de trazer para Portugal gente em situação muito precária, não é? Porque ficam dependentes além de todos os problemas que têm dessas próprias máfias. Mas eu queria responder à vossa pergunta de uma maneira mais abrangente e a vossa pergunta é temos recebido bem os imigrantes. Bom, o que eu tenho verificado é que tem havido uma campanha lançada pela extrema direita, uma campanha de ódio, uma campanha de desinformação apesar dos imigrantes serem absolutamente essenciais neste momento para a nossa economia, nomeadamente para os setores construção civil, turismo e agricultura, isso é negável e nós encontramos aí e ontem tinha um restaurante desde a cozinha até a pessoa que nos estava a servir eram tudo imigrantes, portanto, e era um pequeno restaurante da periferia do Porto. Portanto, estes imigrantes são essenciais neste momento à nossa economia, apesar disso a extrema direita tem vindo dizer que eles estão a beneficiar os líquidos dos portugueses e que estão a tirar o dinheiro que iria para as reformas, etc., o que é uma falsidade na objetiva só em 2022, os imigrantes contribuíram para a segurança social em 1,86 mil milhões de euros e receberam, digamos, como apoios apenas 257 mil euros. Portanto, digamos, uma outra contribuição muito importante dos imigrantes é para os nossos reformados. digamos que os imigrantes estão a sustentar o sistema económico da segurança social e, portanto, não só estão a contribuir para a economia, portanto, nos setores que já referi, como estão a contribuir para as pessoas reformadas e as pessoas que vivem com os apoios da segurança social. Portanto, a desinformação tem sido exatamente no sentido contrário, tem sido feita campanhas a dizer que, associando-se à criminalidade, o que está demonstrado cientisticamente que não é verdade, aqui no Porto houve ataques a imigrantes organizados por grupos feitos a partir das redes sociais que espancaram, espancaram, invadindo uma casa, reventando com as portas, mandando as pessoas para o hospital e depois vindo para a rua e atacar imigrantes com tacos de golfo. Um dos indivíduos, posteriormente, atacou à facada um imigrante numa bomba de gasolina, só porque ele era imigrante, porque era asiático, penso eu, essa pessoa, Julio Quina, estará internada com muito gravemente ferida por causa dessa brincadeira. Portanto, quando falamos em receber bem os imigrantes, temos que ver qual é o clima que estamos a criar à volta deles. E o Ministério Público tem estado muito parado em torno desta questão, porque isto são crimes que são difundidos através das redes sociais, crimes, portanto, de difamação, de crimes de ódio que estão previstos na lei, o Ministério Público tem estado paralisado e só agora, quando o chefe do partido chega, veio dizer que, digamos, um indivíduo, veio acusar, ainda antes de saber o que é que tinha acontecido exatamente, veio acusar, digamos, um indivíduo, ser um bandido, porque ele era negro, portanto, a partir de termos que tinha logo esse handicap, era negro, tinha fugido da polícia e tinha-se refugiado na Cova da Moura. E isso foi o suficiente para permitir concluir que o polícia o devia ter liquidado sumariamente, que o polícia devia ser condecorado e veio o chefe do grupo parlamentar do Chega dizer, noutro sítio, que a polícia devia, de facto, atirar mais a matar. Percebo a sua referência a esse caso, não é esse caso, no entanto, que estamos aqui a discutir, mas em relação à criação da Agência para a Integração de Migrações e Asilo e depois do fim do CEF, pensa que o país está a caminhar no melhor sentido para a integração dos imigrantes ou há aqui aspectos a melhorar? Não, é evidente que o governo anterior ao ter deixado uma herança, uma pesada herança de 400 mil processos para por este governo, cometeu um erro gravíssimo, não é? Porque criou uma estrutura nova e não lhe deu, eu soube de casos, por exemplo, de pessoas que viviam em Portugal, trabalhar em Portugal, portanto, neste caso, concretamente, uma senhora angolana, por exemplo, e que nem sequer conseguia contactar telefonicamente a EIMA. O problema chegou ao ponto da estrutura ser tão incapaz de responder às necessidades que nem por telefone, nem por mail, nem por coisa nenhuma, se conseguia contactar. E depois tínhamos aquele espetáculo de pessoas que vinham de diferentes partes do país para as portas da agência de madrugada, não é? Para tirarem uma senha para ver se podiam ser, digamos, bem recebidas. E depois temos outro espetáculo terrível, que é... Para concluir, José Cavalheiro. Muito rapidamente aqui no Porto muita gente, imigrantes, a dormirem na rua, na parte velha da cidade, ali próximo da estação de São Bento, temos essas situações. Portanto, de facto, nós estamos a receber muito mal os imigrantes, a EIMA era uma boa intenção, mas uma boa intenção precisa de meios e precisa realmente de ser capaz de dar uma resposta digna a este problema. Obrigado, José Cavalheiro. Nuno Santos, Liga-nos de Lisboa, tem a mesma opinião. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de comentar aqui. E eu queria dividir aqui a minha intervenção em dois pontos. O primeiro, na minha vida pessoal, portanto, tem a ver com os vistos na CPLP. Neste momento temos em Portugal muitos brasileiros e carverdianos dos países da CPLP que, estando legais no país, porque entraram com o visto, não estão legais na Europa. Isto pode parecer uma contradição, mas no caso do meu namorado, que tem alguma qualificação, que trabalha, não trabalha nos setores referidos anteriormente, na China, no setor bancário, etc. Neste momento eu quero ir passar férias com ele à Europa, não o posso, porque em termos legais ele não está autorizado a viajar nos quatro e cinco. O que é que acontece? O visto dele, a CPLP, terminou em março, já saíram duas legislações a prorrogar, no fundo, essa autorização de residência. Há muita desinformação também nos serviços públicos, ou seja, quando se apresenta o documento original cujo limite era sobre o março, depois não tem conhecimento muitas vezes dos serviços públicos, isto já ouvi há pouco tempo na rádio, que aquele documento, apesar de ter a data de março, continua a ter validade legal. Portanto, falta aqui, não só, isto aqui não é da Comitência da AIMA, mas sim, já do Poder Legislativo, de regulamentar esta questão de forma a que os cidadãos que vivem em Portugal, da CPLP, sejam também cidadãos europeus, porque nós somos inseridos da União Europeia e este aspecto não está a ser considerado. Por outro lado, e aqui, no que diz respeito à vossa questão de se recebemos bem os imigrantes, ora, eu acho que aquela parte do reencontramento familiar e dos imigrantes que nós precisamos efetivamente para trabalhar e para contribuir para as reformas, estamos aqui perante uma estrutura à AIMA que se fez bem tirar a parte policial e ter uma estrutura focada na integração, só que essa integração fica por tardia porque já passámos um ano desde a sua criação e ainda não consegue dar resposta a todos os pedidos. Temos neste momento também o governo a tentar cortar as bases, digamos, daquela disciplina de cidadania, portanto, ouvimos falar, quando a escola deve ser exatamente um dos principais fatores de integração, porque uma família que venha para Portugal e vamos dizer que não fala português, que venha com um filho, se o filho entrar na escola, o filho vai aprender português primeiro que os pais, os pais vão conseguir aprender português melhor graças ao filho que têm em casa, ou seja, e para isso é importante que essas crianças imigrantes sejam integradas na escola e tenham, consigam ter colegas portugueses, numa primeira fase obviamente mais difícil porque estão a aprender português, mas rapidamente aprendem as línguas das crianças, ou seja, aqui, esta parte da disciplina de cidadania parece que o governo está a ir à voleia dos discursos populistas e isto aqui é importante porque se há casos esporádicos em que os imigrantes são mais retidos no nosso país é muito à conta dos discursos de extrema-direita que temos ouvido falar porque se nós estamos a ver nas localidades em todo o país e os imigrantes não são só em Lisboa e no Porto estão em todo o país e era algo que devíamos apostar também que é na questão de distribuir ou dar a conhecer todo o Portugal aos imigrantes que queiram viver aqui porque muitos deles teriam melhores condições de vida no interior ou eu por exemplo sou o original de uma cidade média com 7.8 mil habitantes portanto seriam muito melhores cidades assim conseguiriam não seriam sujeitos àqueles senhorios que colocam 20 e 30 pessoas a dormir num T2 por exemplo e acho que é também um bocadinho por falta de divulgação que Portugal não é só Lisboa e Porto conseguiriam melhores salários até melhores condições de vida no transporte do país o que é importante no nosso país uma vez que estamos a caminhar para uma desertificação das áreas do interior e não só muito acentuada Muito obrigado Dono Santos também pela participação neste programa daqui a nada regressamos ao contacto com os ouvintes temos agora a oportunidade de escutar a presidente da associação Olho Vivo Flora Silva muito bom dia parece-lhe que estas mudanças anunciadas pelo governo algumas já em curso na sequência da criação da AIMA da Agência para a Integração Migrações e Asilos estão a surtir o efeito necessário para que Portugal possa acolher-se da melhor forma os imigrantes que recebe Bom dia Flora Silva Não é possível nesta altura o contacto com a presidente da associação Olho Vivo foi perdida essa ligação vamos então até Vila Nova de Mil Fontes onde nos escuta o ouvinte Paulo Reis muito bom dia seja bem-vindo qual é a opinião que tem sobre o tema de hoje Bom dia sou jornalista a opinião que tenho em relação a pergunta é se a vida dos imigrantes melhorou com a criação da AIMA se Portugal está a receber melhor os imigrantes sim Portugal está a receber para mim o senhor sabe que eu vivo em Londres uma zona muito problemática de respeito ao tema certo e para mim não tenho diferença nenhuma até porque isso já continua a arreinar aqui uma grande confusão porque se pensarmos bem quem recebe os imigrantes nem sequer é o nosso país são as redes de tráfego aqui instaladas a maioria dos imigrantes são recebidos por as redes que estão aqui instaladas que continuam aqui instaladas e que em relação a isso não muda nada está a perceber portanto nós precisamos de imigrantes claro precisamos de imigrantes mas não precisamos da rede de tráfego de imigrantes que continuam aqui e que não estão a ser combatidas continuam a comprar tudo cada vez mais espaço e casas a todo preço e se há alguém para quem tem melhorado a vida são preços não é para os desgraçados que vêm a trabalhar ficam aí onde os dará para nós tratarmos isso é que é preciso falar porque eu ouço aqui as pessoas falarem e os entendidos e os precisam e continuam a dizer e digo o mesmo repito o mesmo que disse na sexta-feira passada que essas pessoas parecem que não vivam neste país ó deviam vir hoje para ver o que é que estava na porta da segurança social e das finanças montes de gente que isso já dura há seis ou sete anos diariamente passaram por aqui milhares e milhares de pessoas que eu não sei o que é que muitas fizeram com certeza que não haveria trabalho nem haveria trabalho para todas com certeza e as redes continuam a ter negócios são olha ainda há dias houve aqui por exemplo numa freguesia deste conselho uma intervenção da polícia judiciária num centro religioso ouça bem num centro religioso e levaram para ali a Ramona cheia de gente os centros religiosos também servem para esconder muita coisa percebe isto é um problema que ninguém está a enfrentar a AIMA a AIMA aqui pelo menos no meu conselho que é um conselho com muitos problemas a esse nível não se nota diferença absolutamente nenhuma as pessoas continuam amontoadas nas casas continuam a circular sem terem trabalho uma série de situações de bradeira aos céus há bocado ouvi aí um senhor a dizer o senhor Lóias a dizer que a AIMA tinha que se adaptar às culturas das pessoas para aqui bem mas isso é o que também o que nos estão a impingir desde sempre aqui na nossa zona algumas algumas instituições que participam na integração destas pessoas mas isso é uma coisa que está tudo ao contrário está toda a gente a ver as coisas ao contrário mas somos mas é as nossas instituições e a nossa comunidade que tem que adaptar às outras culturas ou vice-versa eu pergunto deixo esta pergunta no ar porque o senhor está com um imigrante que eu também já fui imigrante só que não vi coisas destas a lei nenhuma e volto a repetir o que disse no outro dia enquanto não combaterem estas redes estão aqui instaladas vivem muito bem e devo dizer outra coisa a maioria dos miotos que estão aqui nas escolas que dizem que não é integrado são os filhos dos traficantes os outros desgraçados coitados vejam isto com olhos de gente porque aquilo que se fala sobre a migração está muito longe da realidade fica as suas reflexões Paulo Reis obrigado Paulo Reis pela sua opinião vamos agora escutar a opinião do ouvinte Manuel Guerreiro que nos liga também do Alentejo de Castro Verde bom dia bom dia para todos os ouvintes aí do programa pois se a AIMA melhorou as condições a AIMA não melhorou e qual querem eu ia dizer que também não melhorou as ligações telefónicas mas entretanto parece que já retomamos a sua escuta Manuel pode prosseguir por favor é assim eu creio que a AIMA não vê resolver nada porque não há vontade dos dirigentes políticos de resolver este problema porque a emigração como está entregue às redes de escravos às redes que trazem essa mão de obra escrava para cá é muito rentável para as entidades patronais que precisam dessa mão de obra que assim gastam muito menos dinheiro tem mão de obra muito mais barata fazem pressão sobre os próprios trabalhadores portugueses evitando a subida dos salários e portanto no governo se o poder político está ao serviço desses interesses com isso é que não faz nada com AIMA ou sem AIMA isso não tem sido feito nada para organizar com direitos esta imigração que é necessário um país precisa de manobra mas devia ser manobra com direitos manobra legalizada manobra organizada e as entidades patronais que beneficiam dessa manobra deviam ser responsabilidades por isso não era contratar e aí um intermediário um esclavagista qualquer e depois eles não têm responsabilidade nenhuma porque supostamente os imigrantes são empregados não é da empresa que beneficia do seu trabalho é das redes portanto desses intermediários logo eles põem-se a leste desse problema todo e toda a gente os organismos públicos os dirigentes políticos do Estado sabem perfeitamente disso só que estou a trabalhar para essa gente porque esses são os donos disto tudo são os que sempre mandaram nisto são os que continuam a mandar os que usufruem dos resultados perversão dos lucros esses são os parísios fiscais de dinheiro e o Zé Povinho continua a apurar portanto esta lógica de poder que nos governa há tantos anos portanto também agora com a imigração mais uma mais uma área de negócio imigração também uma área de negócio portanto os desgraçados dos imigrantes continuam entregues ou Deus dará com aimas ou sem aimas porque isso é Portugal é muito hábito o poder político quando há um problema qualquer finge uma solução criando um organismo que dá um nome qualquer que depois não funciona nem sequer foi criado para funcionar Obrigado Manuel Guerreiro fica também bem expressa a sua opinião sobre a forma como funciona a agência para a integração migrações e asilo tento agora retomar o contato com a presidente da associação Olho Vivo Flora Silva bom dia Olá bom dia um pouco a chamada tinha caído gostava também de saber a sua opinião sobre este percurso da AIMA com um início difícil como sabemos com falta de meios apontadas e também a herança de 400 mil processos pendentes o governo avançou com o plano de ação das migrações passou os casos pendentes para uma estrutura de missão prometeu o reforço de consulados por causa dos vistos de trabalho e acabou com as manifestações de interesse são medidas que no seu entender são aquelas de que o país precisava para acolher melhor os imigrantes? Bom algumas são boas outras são péssimas então vamos começar pelas boas já agora quais são em seu entender as boas medidas que o governo adotou? O movimento associativo reivindica há muito tempo a criação de uma estrutura como a AIMA sem que seja sem que os imigrantes sejam tratados como se fossem criminosos mas que convém tratar do CERF de uma forma normal pode ser num serviço chamado AIMA pode ser numa Câmara Municipal como são por exemplo os da União Europeia e portanto a separação do CERF para AIMA foi aplaudida por nós há um grande problema houve um problema enorme na passagem do CERF para AIMA que aliás já o CERF que achava que não tinha estrutura capaz para dar resposta aos imigrantes e aos imigrantes que o país já tinha e como nós vemos os casos pendentes são pessoas que trabalham e descontam para a segurança social há mais de dois anos e continuam sem documentos esses são os tais chamados 400 mil pendentes que são pessoas que fizeram manifestação de interesse e estão a trabalhar e fazem mantém o seu percurso praticamente sem direitos mas com os deveres sempre cumpridos porque se não estiver cumpridos nomeadamente se não estiver a trabalhar quando for agora à estrutura de amissão pode não ter o seu documento validado se não estiver a trabalhar ou pelo menos em situação de não se ver subsídios entre eles neste momento a AIMA é realmente um grande problema porque as tendências não são só as 400 mil a estrutura de amissão irá fazer o seu caminho como só agora nós a faldimos é importante que haja uma estrutura que dê resposta a essas tendências era inadmissível que continuarem por mais anos à espera do seu documento e esperamos que realmente no tempo previsto do governo as coisas se resolvam os trabalhadores que passem a ter o seu documento e fiquem tranquilos a viver num país que escolheram para trabalhar e que precisa de seu trabalho mas também precisamos de dizer que as tendências não são só se há mais 400 mil porque a AIMA que foi criada foi criada sem estrutura a estrutura é muito reduzida não tem recursos humanos suficientes não tem meios técnicos suficientes e portanto tendências há de todas as formas portanto se bem percebi em seu entender a iniciativa do governo PS de criar a AIMA foi bem-vinda mas depois não adotou dos recursos capazes de dar resposta aos problemas e este governo precisamente para tentar resolver isso avançou em junho com o plano da ação das migrações e outras medidas de que já dei conta essas medidas são aquelas que cataloga como péssimas? Sim, mas deixe-me falar assim um pouquinho atrás Sim, sim, claro Há muitas pessoas para se verem o que é que são pendências que vão para lá dessas 400 mil são as crianças que nascem em Portugal e que não há vaga para ter o seu documento e não têm direito a uma família são os filhos que vieram por regrupamento familiar que vieram para estudar com visto de estudantes e que não conseguiram ainda uma vaga porque a AIMA não tem capacidade para fazer agendamentos de todas estas pessoas são os doentes que vieram para o tratamento médico que continuam sem poder fazer os seus documentos imensas situações são os familiares dos portugueses que aqui estão também sem poderem ter os seus documentos as tendências são muitas porque não temos uma AIMA capaz de responder às necessidades e isto traz realmente consequências graves para os imigrantes e para as suas famílias não é só não ter direito ao banco de família por exemplo para os seus filhos porque ainda não tem documento esperem hoje viciosas se forem apanhas na rua na tal força que foi anunciada no domingo passado na força especial para identificar os imigrantes ilegais são a todo um conjunto de problemas como por exemplo o acesso ao trabalho quem já teve trabalho agora não tem como não tem documento não tem acesso as pessoas que estavam a aguardar fazer a manifestação de interesse e são três horas por um decreto de um governo que foram perfeitamente impedidas de fazer e estão a trabalhar mas têm o que é que vai acontecer a seguir portanto vai muito para lá das 400 mil pendentes a situação dos imigrantes em Portugal é muito difícil e dizem muito apartados sempre muito sujeitos à exclusão social e portanto em nosso entender as medidas que deviam ter sido acompanhadas da estrutura de missão eram o reforço da AIMA de imediato portanto o governo anterior não dutou a AIMA dos recursos suficientes mas o governo segundo também não dutou a AIMA dos reforços necessários E quanto à decisão política de atribuir a gestão dos centros de instalação temporária à PSP parece-lhe uma boa medida nos aeroportos? Em nosso entender as medidas que estão a ser tomadas são bastante gravosas desde logo a criação de um mini-SF que não se percebe muito bem os contornos disto criar a força que a força especial que vai andar na rua à procura dos imigrantes e ao tratar dos imigrantes como se não fossem pessoas como se não fossem pessoas que país até precisa era preciso que isto fosse dito as pessoas têm que olhar para a realidade e não pensar em abstrato Portugal precisa dos imigrantes E quanto àquela ideia de tentar ir aos países de origem captar imigrantes de que o país precisa nomeadamente para áreas laborais de que Portugal tem mais necessidade isso parece-lhe uma boa ideia ou em seu entender também não é a medida mais ajustada Já temos essa experiência existe o trabalho existe há muitos anos na legislação da imigração e não tem sido isso que resolveu o problema foi exatamente por não resolver que a manifestação de interesses foi criada em 2007 foi melhorando e que em 2017 foi votada pela unanimidade da versão que existia quando este governo decidiu acabar com ela a manifestação de interesses era realmente uma forma muito transparente de regularizar os imigrantes que chegam a Portugal se o imigrante submetia na plataforma da AIMA que é a mesma coisa que disponibilizar toda a informação para o governo e disponibilizar o seu passaporte o seu visto o seu registro criminal do país de origem o contrato de trabalho ou a promessa de contrato a sua morada o seu contribuinte e a sua segurança social imediatamente a AIMA tinha em seu poder a informação necessária para perceber quem era essa pessoa e se funcionasse corretamente quatro três quatro meses depois podia estar a dar um título de residência e a empresa podia estar sossegada porque tem um trabalhador que tem uma manifestação de interesse não está em situação irregular e pode portanto manter as suas funções era muito mais fácil para as empresas era muito mais fácil para os trabalhadores e era muito mais transparente do que os vistos do trabalho que não são soluções que amementam realmente máfias que em torno dos consulados ganham em muito dinheiro para poder para uma pessoa poder ter um agendamento e poder ter um visto seja ele qual for seja de trabalho ou outro qualquer que existe em torno dos nossos consulados e que é preciso é urgente tomar medidas rápidas porque é impossível continuar a ter de pagar mil euros para ter um agendamento num consulado ou para fazer um pedido de um visto quando os vistos têm valores previstos na lei que não têm nada a ver com isso Obrigado Flora Silva Obrigado à Presidente da Associação Olho de Vilho também pela opinião que aqui deixa expressa nesta antena aberta dedicada ao balanço de um ano da Agência para a Integração Migrações e Asilo vou agora ao encontro da Vice-Presidente da Ordem dos Advogados Sandra Santos muito bom dia partilha desta visão crítica de que ouvimos aqui esta associação Olho Vivo uma associação que apoia os imigrantes há de facto problemas por ultrapassar e que as medidas mais recentes do governo não conseguiram ainda debelar Ora bem da parte da Ordem dos Advogados nós temos desde o início reconhecemos das dificuldades operacionais que a AIMA ao receber 400 mil processos dos serviços de estrangeiros e fronteiras criou aqui várias dificuldades operacionais aquilo que realmente e no espírito de missão que foi aqui criado pelo governo já o anterior governo e agora mantém-se pelo governo PSD e portanto aquilo que da Ordem dos Advogados e sempre desde o primeiro momento que nos fomos colocando disponíveis para ajudar nestas questões porque estamos aqui a falar em direitos humanos direitos dos cidadãos direitos de acesso aos imigrantes ou um processo rápido e sério é verdade que todas estas contingências do passado não estão a permitir que os processos sejam resolvidos de forma tão atempada e tão rápida como são ou como seria necessário A verdade é que da parte da Ordem dos Advogados tudo estamos a fazer para preparar o que é necessário para ajudar estas pendências junto da AIMA A verdade é que desde o primeiro momento em que a Ordem dos Advogados está completamente disponível para ajudar o Estado neste espírito de missão para isso mesmo foi celebrado este março deste ano um protocolo não só com a Ordem dos Advogados como também com a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução protocolo este que pretende de certa forma passar a apoiar a AIMA na instrução dos processos nomeadamente para perceber se efetivamente o imigrante está ou não está em condições de ter a documentação necessária para que seja ou não concedida a autorização da residência e portanto da parte da Ordem dos Advogados desde o primeiro momento em que foi convidada a ajudar esta problemática mostrou-se completamente disponível não é porque efetivamente não fosse a Ordem ter como função a defesa da justiça e dos cidadãos sendo certo que neste momento jamais poderíamos estar afastados deste assunto e preparados para ajudar como estamos o Governo e a AIMA em resolver estas pendências O facto do Governo ter acabado com as manifestações de interesse um recurso jurídico é um dado positivo para tentar resolver essas pendências como diz ou pelo contrário veio agravar o problema? efetivamente aquilo que da parte da Ordem dos Advogados nós sempre desde o primeiro momento estamos disponíveis é para efetivamente e aquilo que está protocolado é resolver as pendências estas 400 mil processos pendentes e efetivamente resolver o que está para trás ou seja aquilo que foi protocolado com a AIMA é precisamente não só os advogados como solicitadores estão disponíveis e aliás este mês já iniciaram uma primeira formação para estarem capacitados em tramitar quer seja pessoalmente quer seja informaticamente todos estes processos pendentes ou seja aquilo que neste momento a Ordem está Mas ouvimos a Presidente da Associação Olho Vivo dizer que além dessas 400 mil pendências há agora muitos outros casos que estão praticamente na mesma situação e eu pergunto se isso com estas medidas do Governo nomeadamente o fim da manifestação de interesse a suspensão da manifestação de interesse é uma medida que veio ajudar a resolver o problema ou não Assim o Governo veio aqui acabar com a manifestação de interesse mas também criou outra forma de também de certa forma que o cidadão possa dar ainda a demória que este tipo de procedimentos possa ocorrer ou seja Validar os documentos caducados até ao próximo ano ou seja aquilo que está protocolado e aquilo que está pensado é que estes mil e muitos profissionais seja advogados sejam solicitadores estarem capacitados muito em breve para começarem a tramitar processos e essa tramitação rapidamente conseguir comatar todas estas Dos 400 mil processos pendentes tem ideia de quantos é que já estão resolvidos? Neste momento não como lhe digo o mês passado ou seja este mês iniciamos uma plataforma em que os profissionais se vieram inscrever e tivemos bastante adesão dos nossos profissionais advocados e solicitadores em que aderiram em grande massa a este projeto esta necessidade vá permente que temos para com a resolução destes processos e efetivamente nós contamos que muito em breve uma vez que nós já iniciamos a primeira formação dos primeiros profissionais que irão ter estes processos em mãos para despachar portanto penso que muito em breve poderemos estar não teremos números para já mas muito em breve poderemos ter já também uma grande faquia dos processos já em pelo menos em processo de análise porque estes processos administrativos em que foram protocolados com a ordem é precisamente a verificação de toda a documentação necessária para que depois não é se possa promover uma audiência prévia na elaboração da proposta de decisão da entidade administrativa ou seja aquilo que os nossos profissionais irão fazer é numa primeira fase verificar se todos o processo daquele imigrante está instruído com toda a documentação necessária não é a partir daí faltando documentação notificar o interstado para juntar e depois emitir certa forma um parecer a dizer este cidadão ou este imigrante está em condições para que lhe seja atribuída autorização de residência ou não portanto o que percebi ainda não está na prática em março esse processo o protocolo foi celebrado em março mas como lhe disse a plataforma para inscrição dos profissionais foi agora muito recentemente aberta em setembro a seleção dos profissionais ocorreu agora durante este mês e portanto decorrente dessa seleção há já profissionais selecionados portanto ainda vamos ter que esperar mais algum tempo Sandra Santos muito obrigado pela participação também na antena aberta de hoje que assim termina regressa amanhã com um novo tema até lá muito obrigado Programa Antena Aberta da Antena 1 edição foi do jornalista Miguel Bastos